Por que inovar na gestão de telecomunicações? Isso, por si, praticamente, ajuda e contribui muito para a gente reduzir custos. Devido a, se eu estou parado fazendo aquela mesma atividade, por consequência, eu estou fazendo a gestão de serviços de telecomunicações. Mas, eu não estou pensando normalmente na parte de custos. E, como eu tenho uma metodologia que eu faço esse processo em todo cliente, da mesma forma, lógico, são as personalidades, vamos dizer assim, embutidas, mas a metodologia reduzir custos todo mês me dá uma base, um fluxo para eu fazer o trabalho. Dentro dela, caso você não conheça, caso você conheça, é bom que você atualiza, existe o pilar de negociação e o pilar de gestão. O de negociação é focado em reduzir despesas. O de gestão é gerenciar os recursos. E a inovação, ela está nos dois. Exemplo, tá? Como é que eu vou melhorar os meus resultados? Na negociação, eu tenho formas de negociar, eu tenho maneiras de estruturar um fluxo para conseguir otimizar as despesas. Existe a metodologia para isso. Você sabe qual é? Qual que você utiliza? Como é que você faz? Vamos supor, se você não é meu aluno, você não tem esse conhecimento, você pode adquirir. Seja um aluno gratuito aqui nas aulas de forma semanal ou do curso RCTM, que eu reduzo o custo todo mês. Você vai aprender isso de uma forma ou de outra, cada um no seu momento, no seu tempo. Quando você tem um curso, lógico que você acelera muito esse processo de aprendizado. As aulas semanais não têm ordem, então é mais difícil a pessoa pegar como melhorar esses resultados. E, lógico, a cada aula também dá para melhorar em algum ponto. Mas a ideia aqui é você melhora os resultados fazendo alguns processos de inovação, que é nada mais do que fazer algo novo, melhorar algo que já está sendo feito. E você consegue fazer isso muito na parte de negociação e também na parte de gestão. Como é que você, por exemplo, já viu organizações que não tinham um controle, não tinham uma forma de fazer algumas ações que geravam mais custo para a empresa. Inova, cria esse fluxo, cria um processo, cria demanda de como fazer isso para diminuir esse aumento de despesas. Isso é um outro exemplo que você melhora esses resultados no pilar de gestão. Então, além dessa parte financeira visível, que é ligada, você tem a parte de otimização de processos. Então, como é que eu vou inovar na gestão de telecomunicações com o processo? Qual é o processo de aquisição? Qual é o processo de cancelamento? Qual é o processo quando tem falhas, problemas? Qual é o processo quando acontece A, B, C, D? Então, você otimizar, ou seja, você melhorar esses processos. Você desenhar eles mesmo. Depende da situação, você pode até fazer uma cartilha. Já tive isso em alguns clientes que detalhavam o que é que iria ser feito, quando, como, o prazo e por aí vai. Então, entenda que inovar, por consequência, vai reduzir custos. Agora, lógico, não é você inovar sem um raciocínio, sem uma metodologia, porque também a gente pode fazer algo novo que dá errado. Quantas vezes foi necessário inovar para criar uma lâmpada? Várias, eu acho que centenas de vezes foram feitos os testes. Eu me esqueci o nome do rapaz que criou. A lâmpada, a luz, e aí uma só era o que ele precisava para dar certo. E foi lá e conseguiu. Mas ele teve que fazer várias inovações que deram errado para uma dar certo. Por quê? Porque ele não tinha um processo, não tinha um modelo. Hoje em dia, é fácil. Na internet, você busca, você sabe como fazer a criação, por exemplo, de uma energia elétrica. Lógico, criação, que eu digo, fazer a luz, vamos dizer assim, aparecer, criar uma lâmpada. Existe um processo para isso, existem produtos que servem para isso. E na gestão de telecomunicações, é a mesma coisa. Você pode inovar e dar erro. A ideia é você inovar com base, um fluxo, uma metodologia, um processo que você conhece, que você estudou para aquilo, e aí com certeza você vai conseguir alcançar esses resultados. E que principalmente sejam de redução de custos.